Eu sempre falei na minha vida inteira que queria escrever um livro, então assim, como é que eu vou escrever um livro se eu não conheço nenhum editor, a editora vai querer escrever um livro, o que é que vai acontecer nesse livro, que eu vou contar a minha história do meu, que minha vida é bem interessante, tem coisa que eu nem posso contar, que senão eu boto muita gente na cadeia, mas tudo bem. Pula essa parte, quando o povo morrer, se eu tiver viva, eu faço o volume 2 e falo, que já tá morta, né? Então, o povo, né? Deu não, que eu vou morrer igual a mamãe aí, com 90 e 11. Mamãe bate até 100, 110. Vou morrer sem tá bom. Mas, e aí, Rogerinho é dono de uma editora de livros e falou assim, eu vou lançar seu livro, a gente vai escrever seu livro, você não vai me pagar nada. É que eu vou contar a minha história, né? Como eu nasci, eu nasci em São Paulo, o que foi que aconteceu com os meus pais, o que foi que aconteceu comigo, se eu fui vendida, gente, se eu não fui vendida. Fui trocada na maternidade, se eu fui, o que aconteceu comigo, e aí eu vim pro sertão de Pernambuco, morei na roça, eu fui criada na roça. Com 5 anos, eu tirava leite de gado, eu andava de jegue, que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, que eu, meu Deus, eu nem posso imaginar como eu era rica, milionária, trilhardária. Criada na roça, tudo que a gente comia, vai na roça, apanha e come. Hoje em dia, não. Hoje em dia é tudo muito fácil. Eu, pra tomar um banho, eu pegava a lata d'água, andava quilômetro, meu Deus. Lata d'água na cabeça, lá vai se mara, vai se mara.